Olá meus amores tudo bem com vocês hoje eu vou fazer um peixe corvina no leite de coco gente ó fica uma delícia vou colocar um pouquinho de óleo na panela e aqui tem um sazon colorau alho cebola tomate e pimentão vamos lá pessoal vou colocar o alho vou colocar agora a cebola o pimentão o tomate só fritar um pouquinho gente faz que vocês vão adorar eu adoro vou colocar o colorau só uma colher de sopa só ó e o sazon ó gente eu adoro sazon conta que vocês vão adorar quem não quiser colocar sazon não coloca agora vou colocar uma colherzinha de sabor a mim ó eu adoro alho e sal só vocês colocam a gosto agora vou colocar o peixe nossa é uma delícia pessoal eu adoro eu não come peixe não mas esse essa corvina o leite de coco eu adoro ó ó como fica se vocês não quiser colocar colorau ou sabor a mim coloca não eu gosto não gosto nada branco não olha olha agora vou colocar o leite de coco ó eu gosto de leite de coco aqui ó menina não coloca a gente vai ficar gostoso em agora vou deixar cozinhar só no leite de coco a hora que depois que tiver cozido eu volto pessoal agora vou desligar já tá cozido ficou mais ou menos cinco a oito minutos agora vou tirar e aí e olha e aí e aí cozidinho ó você quer corvina tá pessoal e aí corvina ao cozido ao leite de coco e aí e olha e gostoso e aí e aí e olha e aí e aí e aí e aí Até me deu até água na boca Água na boca não, né? Fome Porque eu não almocei ainda Olha Gostoso Demais Agora eu vou pegar um pedacinho E vou experimentar Olha, pessoal Que gostoso Vou pegar pra vocês verem Olha Hum Que delícia, pessoal Tô tanta vontade Tô tanta vontade Eu não compro peixe, não, pessoal Mas a corvina eu como Olha Que delícia Se tivesse uma mesa aqui Eu ia enviar mais na mesa De tão gostoso que tava Faça que vocês vão adorar Dá um like Um joinha E se inscreve lá, tá? Se vocês gostarem, tá? Beijo E fica com Deus